Nada me espiga já, nada me vive. Nem a tristeza, nem as horas belas. Dias de não me ter e de nunca vir a tê-las. Forta-me até as coisas que não tive. Como eu quisera, enfim, de alguma esquecida. Dormir em paz num leite de hospital. Cansei-no de mim, cansei-a vida. De tanta divagada em luz irreal. Outra hora imagina escalar os céus. Há força de ambição e nostalgia. E doente novo, foi-me Deus. No grande rastro fofo que me ardia. A quimera, singida, era real. A própria maravilha tinha cor. E quando-me em silêncio, a noite escura. Baixou-me assim, na queda sem remédio. Eu próprio me traguei na profundura. Me sequei todo, endurecido e tédio. E só me resta hoje uma alegria. É que, de tão iguais e tão vazios, Os instantes me levam dia a dia. Cada vez mais velozes, mais asguios.